Caracterizada por uma resposta inflamatória exagerada que acontece dias ou semanas após a infecção pelo novo coronavírus em crianças e adolescentes, a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, SIMP, está associada à capacidade do vírus da covid-19 de invadir e causar lesões em vários órgãos. É o que constatou um estudo realizado por pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e do Instituto Adolfo Lutz. Como a gente tem uma estrutura de autópsia e a nossa pesquisa é com autópsia de pacientes que faleceram com a covid, a gente acabou estudando cinco crianças e três delas com essa síndrome. A gente conseguiu, através de diferentes métodos, localizar o vírus em vários órgãos, no coração, no cérebro, nos pulmões também, no intestino, associado à lesão inflamatória desses órgãos. Então o vírus não só está lá, como ele traz alterações estruturais desses tecidos, alterações celulares, que muito provavelmente têm relação com essa grande resposta inflamatória que essas crianças apresentam. Geralmente, os adultos hospitalizados com covid-19 apresentam infecção pulmonar grave. E as crianças com SIMP? Essas crianças podem ter apresentações clínicas muito diferentes da covid clássica, porque são, em geral, apresentações extra-pulmonares, então doenças do coração, inflamações abdominais, às vezes elas têm um quadro que parece um apendicite, com muita dor abdominal, diarreia, vômito. Uma das crianças que a gente estudou teve um quadro neurológico. O estudo também mostrou que, apesar das crianças com SIMP não terem apresentado pneumonia grave, foram detectados microtrombos em seus pulmões. Por que esta informação é altamente relevante? O fato da gente encontrar tromboses, mesmo em pulmões que não têm uma pneumonia grave, ele é muito importante, porque essa alteração tem que ser valorizada durante a abordagem terapêutica dessa criança. Então essas tromboses têm que ser prevenidas e tratadas. Então essa informação é bastante importante na abordagem terapêutica mesmo, e na atenção que tem que se dar para as possíveis complicações clínicas dessas crianças. Segundo dados do Ministério da Saúde, até 17 de abril de 2021, já foram notificados 903 casos confirmados da SIMP associada à covid-19 em crianças e adolescentes de 0 a 19 anos, sendo que destes, 61 evoluíram para óbito. Estes números mostram que crianças também podem apresentar quadros graves de covid-19. Crianças que, quando são infectadas pelo SARS-CoV-2, o maior número delas apresenta quadros leves ou são até assintomáticas. Entretanto, a gente tem que prestar atenção que um número pequeno, algumas crianças podem sim ter a covid grave, e justamente porque é a exceção, é o menor número e tem apresentações clínicas diferentes, a gente pode deixar isso passar. Então os dois exageros são problemáticos. Você achar que nenhuma criança tem covid grave, isso não é verdade, ou você achar que agora todas as crianças vão ter covid grave, isso também não é verdade. A síndrome inflamatória, multissistêmica, pediátrica, tem cura? São poucas crianças, tem um quadro clínico muito grave, mas elas respondem bem, elas se recuperam bem. Então se você deixa esse diagnóstico passar, você está aumentando o risco dessa criança passar para uma fase mais grave até morrer com a síndrome inflamatória. Em casos, eles têm que ser captados e internados com todos os cuidados. Existem vários tratamentos, várias abordagens para que elas dentro da UTI se recuperem e tenham uma vida normal depois.